O Rei da Glória Aleluia Jesus, Glória Glória a Jesus, Glória a Jesus É nesse paredão, tô adorando a Jeová A Jeová, a Jeová É nesse paredão, tô adorando a Jeová A Jeová, a Jeová Aumentar o Luba e o Almo da Glória A Adorar Aumentar o Luba e o Almo da Glória Vem, vem, vem É nesse paredão de som, que eu quero adorar A Jeová É nesse paredão de som, tô querendo, tá querendo, tá Vem, tá Vão, vamos, vamos, vamos Vem, adorar, vem, adorar Vem, adorar, vem, adorar, vem, adorar Transcrição e Legendas Pedro Negri